liberação das tropas salve rapaziada ai acabei de jogar contra um sted aqui tenebroso muito demais segredos guardados armas desperdiçadas muito demais tropas liberadas e e o 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